Segundo o levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira, realizado em Três Lagoas neste ano, apontou que o município ainda está em situação de alerta, viu? Quase 3 mil casos da doença já foram confirmados em Três Lagoas somente neste ano. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. O novo monitoramento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no mês de novembro e o resultado do Lira, que é o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti, foi de 1,1%, o que mantém Três Lagoas em situação de alerta. A cidade está na faixa amarela desde janeiro de 2020, quando o primeiro Lira do ano foi de 1,4%. Apesar da pequena redução no percentual, é necessário cuidado redobrado com a dengue. Nós estamos na fase de alerta, então nós temos que ter cuidado. As chuvas vão aumentar, com isso a população do Aedes aegypti também pode aumentar. Ainda estamos em uma situação confortável, com casos baixíssimos de transmissão da doença. Mas se entrar um sorotipo novo, um outro vírus que não circula há um bom tempo aqui, a gente corre o risco de vir a ter uma epidemia. O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. Situação de alerta é quando está no intervalo entre 1% e 3,9%. E indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. O levantamento foi divulgado pelo setor de endemias e mais uma vez demonstrou que 98% dos focos estavam dentro das residências e em estabelecimentos comerciais. Os principais depósitos de larvas encontrados durante o trabalho dos agentes de endemias foram em vasos, frascos com água, tanques, calhas, lajes e em pneus. O que demonstra que mesmo com o registro de milhares de pessoas diagnosticadas com dengue em Três Lagoas, há e muito falta de conscientização dos moradores. A cidade notificou 4.078 casos prováveis da doença entre os meses de janeiro e novembro. Desse total, 2.790 moradores foram confirmados com dengue. 30 pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. O coordenador de saúde orienta. A limpeza dos seus quintais, principalmente onde acumula água, aqueles depósitos de água que ele tem permanente no quintal, bebedouro do animal, uma caixa no chão, um tambor para acumular água, os ralinhos que ficam no fundo dos quintais para escoamento da água. Precisa estar atento a todos esses locais. Os bairros que apresentaram maior proliferação da doença são Vila Nova, Jardim Imperial, Lapa, Jardim Nova Americana, Bairro Vila Aro, Interlagos, Vila Piloto, Vila Mariana. Nesses locais, os agentes de saúde e endemias reforçam o combate à dengue com a aplicação de inseticidas.